Hoje pessoal eu trago o jogo Planeta dos Dinossauros Hoje pessoal eu trago o jogo Eu troco o jogo Eu trago o jogo Finalinhada Hoje pessoal eu trago o jogo Eu eu fiz um telefone Eu deixa eu passar A riscate Porque nos assistimos Eurafa te mostrando Eu falte revert網 Então você vai poder ão Você vai poder E aí Você vai poder Ter� Carson Comoam Pessoal, eu falo aí pessoal, o Kiki, falo o Johnny, Johnny Gamers, Johnny Dinossauros Games BR, eu sempre confundo, bora pro vídeo Os últimos vídeos foi do policial Kiki, esse aqui, e hoje eu trago a parte 2 do dinossauro Planeta 2, Dinossauros, parte 2 Então vamos lá pessoal, o último que vocês estavam, eu acho que vocês estavam esperando o espinassauro Então vamos montar o espinassauro, vamos pôr um grego e várias folhas Pessoal, não funciona isso, que você gosta dos dinossauros como eu, não adianta você fazer isso Porque eles já foram enchidos e mesmo que você fizer isso, isso não vai dar certo Os dinossauros ainda vão estar mortos, eles só vão reviver quando o ser humano descobrir algo de reviver os dinossauros Que eu acho que só vai acontecendo pro futuro Mas não faça isso em casa, não faça isso em que eu vou cuidar de um animal que você não conhece Até que você pode fazer, que for ovo de codona, ou de galinha, ou que você quer comer um macarrão Quer dizer, espalhar o ovo E o dinossauro saiu de um ovo Eu disse pra vocês não fazerem isso em casa porque não é perigoso Porque não vai adiantar nada, os dinossauros vão continuar ossos Ele é caribro, vamos dar uma carinha pra ele Olha, ele adorou Os dinossauros caribros adoram de carne, então vamos dar uma carne juntos Ele ama bem Vamos dar um quilo de carne pra ele Uma hora depois Eu vou chamar Miu Miu a pandinha Eu derrubei uma coisa na água Nossa, coitada Miu Miu, ela deixou algo cair sem querer O espinossauro, eu não sei O espinossauro deve estar hipnotizado Porque o espinossauro é um ótimo nadaleta Porque ele não é amigável Mesmo que eles existissem, quando eles ainda existiam, eles faziam isso com suas presas Tipo essa lula que se afastou Eu vou expulsar esse pokémon Esse pokémon azul Pokémon azul, sai daí Isso mesmo, vou embora Olha, uma concha Vamos jogar essa concha fora Essa concha Olha, ela tá expulsando esse negócio Achamos uma bolsa Uma lupa E uma bússola, eu acho Que é aquele bússola Por que será que ainda não voltou? Eu acho Olha, ele tá voltando Miu Miu, achei Ela tá toda feliz, olha Obrigada, espinossauro Ela vai começar O espinossauro é um ótimo nadador Ele consegue pegar os peixes dentro da água Esse joguinho é muito legal Agora vamos pro próximo dinossauro Que é o tricerat Então vamos montar o ninho dele Os herbívoros Você tem que montar ninho Porque eles adoram Olha só o pterodático Ele roubou os ovos Agora os ovos se miram Vamos procurar os ovos escondidos Olha, isso não é um ovo É, um ovo Isso não é um ovo Isso não é Isso não é um ovo Isso é um ovo Isso não é um ovo Quer dizer, aquele Isso aqui Aquele balão não era um ovo Mas esse é Olha, tem um monte de árvore de carvalho De, 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 como é que é A mamãe dinossauro está chocando seus ovos Olha, ela está aqui, olha E o zéu de eucalípico está Não, propaganda Não, não vem, propaganda A pessoa põe a propaganda A porcaria das propagandas O bebê dinossauro sai Nasceu o triceratopo Agora ele vai vir Ele virou o triceratopo Eu sou o avaceratopo Sou vegetariano Olha, ele come apenas capim Vamos dar capim pra ele Olha Ele amou Ele deve estar Agora eu vou ver sobre ele Avaceratopo Herbívoro que vivia em grupos Tem um pico afinado Que ajuda na hora de comer as folhas Ele Avaceratopo Eu vou chamar meu, meu A pandeira Você poderia abrir esta lata para mim? Pode deixar comigo Vamos ver o que tem nessa lata Vamos ver O jogo é pra mim Eca Que nojo Olha, vamos ver o que tem nessa lata Eu acho que é salgadinha Olha, é salgado Não, não é nada É só fogo de ati É só aqueles negócios de olho do outro Esqueci aqui Olha Olha Piste Isso é piste Eu vou ver Vamos abrir essa Que eu acho que é de comida Olha, tem um monte de salgadinha Olha, é um salgadinha Que eu adoro É um mito Vamos usar nada Um alfaceratopo Consegue usar seus títulos para abrir Que legal Vamos agora jogar o canino O alfaceratopo É bem contudo Vamos para o próximo didossauro Ele é Você vai ver E mais uma vez Não junte sonhos Que você quer que os didossauros revivam Porque eles não vão reviver Que você Eu já disse Que você encontrou um dinossauro Eu acho que Gente, você encontrou um dinossauro Que eu acho que nunca vai acontecer Ou talvez Isso Eu nem sei Mas as criaturas Vou montar essa coisa Não façam isso Que vocês querem ver o dinossauro Porque nenhum dinossauro vai aparecer Quando as folhas apodrecem Elas ficam morninhas E isso ajuda a colocar os ovos Eu estou feliz hoje Porque eu vou fazer Três vídeos De hoje Um 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 Cinco horas Cinco horas Três horas da tarde Um Três horas da tarde Um 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 Olha Ele é carnívoro Você deve estar Nossa Ela é carnívoro Não O avassoraptor Não Qual o nome dele Ele é Bívoro Esse Doce Qual o nome dele Oviraptor 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 O nome dele em latim Significa ladrão de ovos Mas isso não é verdade Ele só estava guardando Seus próprios ovos Corre bastante Porque os chifres Em seu rabo O ajudam A se equilibrar Vamos dar um balão O dinossauro O dinossauro vai tomar um susto Então Eu vou tomar um Um baita susto Não Propagador Vai embora Pronto Purei a propaganda Vou jogar o balão Eu vou tomar um baita susto Pra vocês verem o que acontece Vamos dar a última carne Pra ela Ó Come Ela come Vamos ver Chegou o grupo Largue os ovos Falando nisso Tem um bug Que eu vou tentar fazer ele pra vocês Eu que descobri esse bug Largue os ovos Você fica clicando aqui várias vezes Mas um dia eu vou ensinar vocês Para o bug Largue os ovos O bug não ajuda em nada Eu só multiplico o dinossauro Nós vamos bater nele Ó Ele morreu Tá Vou matar um outro dinossauro O bug é só pra se divertir Com algo de pinta Se derrubou É bonzinho E vai me ajudar Já bugou Eu não sei Mas já bugou Olha só Já bugou Tá bugado Largue os ovos Já bugou Largue os ovos Tá tudo bugado Ó Ó Vamos deixar isso pra agora Vou voltar Ó Vamos tomar um Vamos procurar os ovos escondidos Isso não é um ovo É Isso não é um ovo Isso aqui é um ovo Não Isso sim é um ovo A mamãe dinossauro está chocando seus ovos Uau Um bebê dinossauro saiu do ovo Parasaurólofo Usou o Parasaurólofo Mas vai ser a parte final Eu sou o Parasaurólofo Como plantas e tenho uma crista legal Aí do nada Parasaurólofo Aí do nada Ele come plantas Quer dizer Ele come plantas Ele ama plantas Ele amou quando Eu joguei plantas na boca dele Ó Parasaurólofo A gente pode jogar aqui Já na boca Pra ele mastigar A gente pode jogar no chão Que é mais fácil Pronto Vou ouvir Será que os dinossauros Estou voltando? É claro que não Porque o Parasaurólofo Não consegue fazer barulho Mas vamos ver o próximo Tirar no sábio Rex Que é o último Vamos matar as bactérias Ó Matamos as bactérias Ó Ele está feliz Ele está cantando até música Um Parasaurólofo Consegue fazer barulho Com sua crista Para chamar a atenção Das fêmeas Ó Lá vem A namorada dele Ó Estão namorando Nem sabia que os dinossauros Namoravam desse jeito Mas Ó O Parasaurólofo Pode andar só Com suas duas pernas Ou com as quatro patas Que coisa mais interessante Agora vamos ver O que conta dele Parasaurólofo É ao mesmo Não propaganda Pulei a propaganda Bipedi e quadrúpede Não só consegue fazer barulho Ouve Parasaurólofo É ao mesmo tempo Bipedi e quadrúpede Não só consegue fazer barulho Com sua bela crista Como também consegue controlar Sua temperatura corporal Agora vou ver As cristas dos machos E das fêmeas E das fêmeas Também são diferentes Vamos ver o último Tiranossauro Diferente de seus braços pequenos Suas pernas eram fortes E boas para correr Por ser o mais forte É conhecido Como o rei dos dinossauros Agora vamos ver Do Tiranossauro Parasaurólofo Eu vou pular Pronto O rei dos dinossauros Vai nascer o baby Tiranossauro Um bebê dinossauro Saiu do ovo Tiranossauro Eu sou o Tiranossauro Eu como carne Eu sou o mais poderoso Da terra firme Vamos ver Ele é carne Vamos dar carne Vamos dar pra carne Tiranossauro São diferentes Do Tiranossauro Porque o Tiranossauro Ele não come Ele sente o cheiro de batalha Só esse Ele é Ele é Vai rápido Meu, meu Vai logo Olha Tá caindo Coitado Do Do baby dele Tá todo cheio de pedra E o pai vai lá ajudar Ele tira do seu rex Pode que ele consiga quebrar As pedras Com sua boca Que é gigante Que é Pessoal, esse é o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like Seus dentes São tão fortes É muito legal Então tchau Fui Pessoal, esse é o vídeo Praливar A mierda